DJ Rick de Ferraz pegou a moto, meteu a puta na garupa Sua xota tá me chamando, sua xota tá me chamando O que eu posso fazer eu só devo Entap, 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 entap O que eu posso fazer eu só devo Entap, 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 entap O que eu posso fazer eu só devo Entap, entap, entap DJ Rick de Ferraz pegou a moto, meteu a tela